Aqui eu peguei uma frase que eu imaginei uma situação. Se você está em um país de língua francesa e você se perde, como é que você vai pedir ajuda? Para que você consiga pedir ajuda, eu criei essa frase, que é a seguinte. Eu estou perdido ou estou perdida. Você pode me ajudar, por favor? Então, quando você souber dizer essa frase, isso já vai ajudar muito no seu percurso. Então, como que eu falo? Je suis perdu. Je suis perdu. Repete comigo. Ai, Elisa, mas eu não consigo falar isso. É muito difícil. O que importa nesse primeiro momento é que você tente, que você se arrisque, que você saia da sua zona de conforto de querer controlar tudo aquilo que você sabe ou não sabe. A coragem está dentro de você. Quem age a coragem é você. Então, a coragem está te pedindo para ser agida. Vamos lá, fala baixinho, mas fala comigo. Você vai falar, je suis perdu. Eu vou exagerar porque quando eu exagero, isso permite que você exagere um pouco e que você preste atenção na sonoridade, que você realmente repita aqueles sons. Você pode até fazer, como eu estou fazendo agora, uma dancinha. O Paulo está dando risada porque precisa fazer biquinho. Para falar je suis, precisa sim fazer biquinho. Principalmente no U, tá? Je suis o E. Não é exatamente um biquinho. Eu vou falar. O que acontece com o E? Ai, gente, tem uma gaveta aberta aqui. Estou chutando ela. O E é como se fosse um som de O, como a palavra ovo. Mas eu deixo a minha ponta da língua encostada nos dentes de baixo. Então, fica je. Je. Je suis perdu. Faz a dancinha que isso vai te ajudar a lembrar dessa frase e a encontrar essa cadência. Je suis perdu. Je suis perdu. Je suis perdu. Eu estou perdido. Eu estou perdida. Presta atenção que eu coloquei aqui na frase. Tá vendo que tem perdu e entre parênteses a letra E? Essa letra E, ela não vai mudar o som da palavra. Ela vai simplesmente marcar se é um feminino ou masculino, tá bom? Je suis perdu. Je suis perdu. Eu estou perdido. Eu estou perdida. Aí, você pede ajuda para a pessoa. Pouvez-vous m'aider? Pouvez-vous m'aider? Pouvez-vous m'aider? Pouvez-vous m'aider? Então, je suis perdu. Pouvez-vous m'aider? S'il vous plaît. Esse s'il vous plaît, ele vai ser super útil. Ele vai aparecer em várias frases. Ele significa por favor. Em francês, a gente precisa usar e abusar desse por favor. Porque enquanto eu não fico falando por favor, as pessoas acham que eu estou faltando com respeito com elas. Então, habitue-se a colocar esse por favor o tempo todo. Que, como eu disse, a gente fala s'il vous plaît. S'il vous plaît. Você está aqui. Você precisa enxergar o que eu estou lendo aqui no YouTube, tá bom? Então, eu vou repetir a frase para você falar mais uma vez. Je suis perdu. Vou aumentar aqui. Je suis perdu. Pouvez-vous m'aider? S'il vous plaît. Je suis perdu. Pouvez-vous m'aider? S'il vous plaît. Eu estou perdido. Eu estou perdida. Você pode me ajudar? Por favor? Então, quando você vai vendo a frase escrita e lendo a frase, isso provavelmente vai criando sentidos diferentes. Você provavelmente começa a reconhecer alguns elementos. Algumas coisas que parecem sonoramente muito diferentes, mas que quando você vê escrito, você encontra alguma semelhança com o português. E isso se dá porque o francês e o português vem do latim. Ou seja, que lá atrás, a língua que deu origem a esses dois idiomas era a mesma, o latim. E isso faz com que os dois idiomas tenham proximidades. Se eu não sei usar essas proximidades, eu perco tempo no meu aprendizado. A terceira é Je voudrais un croissant, s'il vous plaît. Essa daqui, ela é muito legal. Porque quando você aprende essa frase, se você aprender a fazer uma pequena substituição, você consegue pedir qualquer coisa. Je voudrais significa eu gostaria. Eu gostaria. Un croissant é um croissant. Eu coloquei só porque é o símbolo da língua francesa. E o s'il vous plaît, você já aprendeu, que significa por favor. Então, quando eu uso a estrutura, je voudrais, e o nome de alguma coisa, seguido do s'il vous plaît, isso significa que eu estou pedindo, por favor, alguma coisa. Vou numa padaria e falo, je voudrais un croissant, s'il vous plaît. Eu gostaria de um croissant, por favor. Eu vou na livraria e falo, je voudrais un livre, s'il vous plaît. Tanto faz o que você pede. Je voudrais un robo, um vestido. Tanto faz aquilo que você quer pedir. Em qualquer estabelecimento comercial, mesmo que seja uma entrada, um museu, alguma coisa. Tanto faz, você consegue usar essa frase. Então, ela é uma frase extremamente essencial. Anota aí e vamos repetir mais uma vez juntos. Je voudrais un croissant, s'il vous plaît. Je voudrais un croissant, s'il vous plaît. Perfeito. Vamos à próxima. Então, a próxima frase é uma frase de necessidade básica. Imagina você estar em um país de língua francesa e acontece aquela coisa terrível que você fica com uma dor de barriga. Ou então, que você precisa fazer xixi com urgência. Como que você resolve uma situação dessa se você não consegue falar francês? Você vai precisar procurar uma placa com um desenhinho de banheiro. E vai que você não acha. Mais fácil é você finalmente aprender a falar essa frase em francês. Aqui no Brasil, ou em um país de língua portuguesa, você simplesmente chegaria e falaria. Por favor, onde que tem um banheiro? E se vocês concordam que isso faz com que eu economize tempo? Então, imagina você viajando para um país de língua francesa sem saber essa frase. Você vai precisar da frase para conseguir se virar. E da mesma forma como a frase anterior eu conseguia adaptar e transformar em outras situações. Eu queria qualquer coisa. Eu posso substituir aquele anco a som por outras coisas. Essa frase também. Você pode procurar outras coisas substituindo a palavra do meio. Então, vamos lá. O som de toilette, s'il vous plaît. Falei que você ia ver e rever esse uso do s'il vous plaît adoidado hoje. Então, o som significa onde estão. É no plural. Os banheiros, os toilettes, tá? Em francês a gente usa no plural. Então, eu vou falar. O som de toilette, s'il vous plaît. Onde está o banheiro, por favor? O som de toilette, s'il vous plaît. Onde está o banheiro, por favor? O som de toilette, s'il vous plaît. O som de toilette, s'il vous plaît. O som de toilette, s'il vous plaît. Onde está o banheiro, por favor? Onde é o banheiro, por favor? As duas traduções funcionam. Então, tá vendo? De novo, tô usando o s'il vous plaît. Usando e abusando dele. E eu aprendo a estrutura da frase. Depois eu consigo transformar essa frase em outras frases que eu precise. O som de toilette. O som de toilette. O que é isso?